Fala galera, começando a segunda parte do nosso vlog, véspera da final, estamos no Uber, partiu Rio de Janeiro! Partiu! Gente, conta um negócio pra vocês, a gente tá atrasado, né? Já é quase 6 horas, o ônibus sai daqui 6 horas, aí eu tô dentro do ônibus, eu lembrei que eu não peguei meu tempo. Dentro do ônibus? Você tá dentro do Uber? Não, dentro do Uber, ou seja, eu vou ter que ficar lá no Rio de Janeiro só de chinelo, porque a única coisa que eu trouxe foi o chinelo, vou pro Maracanã de chinelo, vou passar o chinelo, tá bom, né? Vamos que vamos! Chegamos aqui no buzzer, que a gente vai pro Rio, e eu vou pegar com o pessoal o palpite pro jogo, vamos lá, qual que é o seu nome? Meu nome é Luiz, quanto vai ser o jogo? 2x0, pra quem? Mengão? Ah, isso aí! E você? Eu, pelo nome é José Augusto, sou vascaíno, Ixi, Mário! Eme pra caramba, eu sou vascaíno, Ixi, Mário! Eme pra caramba, não deixo de torcer, não, que sou oriente de Flamengo, que é esse, não! De quanto vai ficar lá? Jogo um a um no Corinthians, meus piantes, levando isso! Deu, é um nível livre! E vocês, quanto vai ficar o jogo? Porra, também tô com ele, sou vascaíno, e o palpite é Corinthians, é 2x0! Ixi, mas eu sei quanto você acha que vai ficar. Eu acho que vai ficar 1x0 pro Flamengo. Boa! E você, meu amor, quanto vai ficar? 6x0 pro Flamengo! É isso aí! Boa! 6 do Pedro e 3 do Gabigol! Fechou! Boa! A gente acabou de descer aqui no Graal, primeira parada, né, meu amor? A bandeira dá sorte. Gente, o Matheus tá com a bandeira. Sempre! A gente vai comer nada não, a gente só vai no banheiro mesmo, e é a primeira parada, depois, 5 horas da manhã, a gente vai parar de novo. Onde é a fundação do Flamengo? 8,9,3. Sério? Ó! Qual o maior ídolo do Flamengo? 5,9. Quantos libertadores do Flamengo tem? 2, por enquanto. Por enquanto! Qual foi o placar do jogo do Mundial de 81? 3x0 no Liverpool! Qual o técnico do Libertadores 2019? Jorge Jesus! Quem é a camisa 14 do Flamengo atualmente? Só tá Rascaeta nessa rua! Qual o nome completo da Rascaeta? Jorge ou o que é a Rascaeta? Esse? Jorge! Qual foi o artilheiro do Flamengo 2019? O terror que a brigou é matador! Um tempo de ataque do Flamengo de 1981! E quem não tá conseguindo dormir de tanta ansiedade, levanta a mão! Vou levantar até o peito! O que tá acontecendo aí? Acabou gelando! O cafézinho da manhã, um pouquinho diferente, rolando aqui hoje, uma espirra, uma tortilha de frango, uma coquinha zero, R$31,00, gente, 5 horas da manhã já, o Matheus até agora não é milta, quer saber como vai ser amanhã, hoje, mais tarde, ansiedade, ansiedade! O que tá acontecendo aí, hoje, mais tarde, ansiedade, 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 ansied Enquanto isso... Finalmente, despertou? Amanheceu por aí? É, eu tenho um bom dia. Estamos aqui na loja do Flamengo, aqui na Tijuca. Acabamos de fazer a troca do ingresso. Olha esses ingressos que lindos. A gente vai mostrar mais detalhes. A gente parou aqui para almoçar, porque o check-in do nosso hotel é apenas 2 horas da tarde. Agora são 11? É, 11 horas. Estou sem recorde. 10h40. 10h40 é quase 11 horas. Meu relógio acabou a bateria. Agora a gente vai almoçar e aguardar um pouquinho. Dar um rolezinho tranquilo até a hora do check-in. Vou editando esse vlog para postar hoje mais tarde. Gente, está ficando muito top. Está imperdível. A gente está pegando todas as imagens. A gente. Vocês, nosso almoço, ó. Um bifinho a cavalo do Matheus. E o meu pedi esse macarrãozinho com molho branco de queijo. E um bifinho de frango. Ficou um preço muito bom. A gente está aqui no Shopping da Tijuca. A gente trocou os ingressos e aproveitou para almoçar aqui. 71,70. Os dois com a bebida. E agora a gente volta no próximo vlog, parte 3, a partir do hotel e do Maraca. Ai, que ansiedade. Obrigado. Obrigada.